Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero antes de mais nada falar sobre o membro do canal. Se você é membro do canal, me chame lá no WhatsApp. Toda vez que alguém entra como membro, já vai ver lá na aba comunidade o meu contato. Me chama no WhatsApp porque hoje eu criei um grupo de membros VIP somente para membros, para a gente trocar bastante notícia privilegiada, bastante conteúdo legal e também vai ter sorteio de brindes, vai ter benefícios para quem é membro. Enfim, vai ser um negócio bem legal. E se você ainda não é membro do canal e queira ajudar, o link está na descrição, seja membro e apoie aqui o conteúdo do Aqui é Parmeira. Está bem legal lá o grupo, galera. Bom, e eu também quero falar para você sobre Arthur Cabral. Arthur Cabral conseguiu bater a meta lá no Basel da Suíça e agora vai entrar 12 milhões e 500 mil reais na conta do Palmeiras. Na verdade, essa conta é de 25 milhões de reais, que é o acordo entre Palmeiras e Basel. Quem está dando risada à toa é o Ceará, que detém 50% do passe do atleta. Não sei se é 50% só do Ceará, ou 35% do Ceará e 15% de empresários. Mas enfim, vai ser 50% para o Palmeiras, 50% para o Ceará. O Ceará vai pagar quem eles quiserem. O Palmeiras vai usar esse dinheiro para pagar algumas outras contas. Enfim, 12 milhões e meio entrando nos cofres aí do Verdão. É um bom valor, um jogador que nós tivemos um lucro muito legal, muito bom. Não rendeu aqui pelos poucos jogos que jogou, mas também não teve quase oportunidades. Infelizmente, fica aquele gostinho de será que ele poderia render mais? Acho que o futuro vai nos responder. Agora resta pegar esse dinheiro e pagar algumas contas. Amanhã eu volto com a resposta da diretoria sobre aquele caso lá do Angulo, né? Uma resposta bem detalhada. Enfim. E eu também queria falar sobre o Luxemburgo. Ele concedeu uma entrevista falando que não quer usar um camisa 10. Já que o Palmeiras não tem, ele não vai usar. Eu tenho uma ressalvinha ali para fazer. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Luxemburgo teve uma conversa recentemente com o Gustavo Scarpa. Falou, você está afim de jogar? Você está afim de receber oportunidades? Então você vai receber. Só que ele ainda gosta do Scarpa na ponta. Eu não gosto do Scarpa na ponta. Acho que ele rende pouco. Acho que ele rende melhor como meia. E ele deu essa declaração agora do Luxemburgo falando que não vai usar um meio campista, visto que nós não temos aquele meia 10, aquele 10 clássico, né? Então vamos usar quatro atacantes. Basicamente como vinha se fazendo ali, né? O Dudu não será um meia, será um atacante também. Vão ser atacantes trocando de posições o tempo inteiro. Eu sou muito a favor dessa situação que o Luxemburgo está colocando para nós. Visto também que a gente não tem, né? Temos Veiga, Scarpa e Lucas Lima. Três meias que não valem por um. E também porque não temos quem contratar. Ah, Pete Martínez. Pete Martínez também não é aquele meia clássico. Ele é um meia ofensivo, né? Ele até cai nas pontas. É mais ou menos o que o Scarpa joga no sentido tático. Não estou falando do futebol. Pete Martínez, para mim, é muito melhor que o Scarpa. Enfim, mas se você parar para pensar, a gente não tem muitos meio campistas livres no mercado. Nem atuando aqui no futebol brasileiro e nem na própria Europa, né? É uma posição que está em falta no mercado mundial, né? Lateral, meio campista. Putz, está difícil de arrumar. E aí a gente vai ter essa mudança tática na volta dos campeonatos. E aí a gente vai ter essa mudança tática. O Palmeiras não joga mais com meio campista. E agora joga com quatro atacantes. Vai ser um quarteto ofensivo. Dudu, William Bigode, Luiz Adriano, Rony. Dudu, Gabriel Verão, Rony, Luiz Adriano. Não sei. Eu só sei que eu estou com muita saudade do futebol. É isso aí, galera. Um ótimo restinho de domingo para vocês. E uma excelente semana. Deus abençoe. Um abraço.